Faleu, Tio Gueda! Antes de começar esse review comparativo de luvas que você me solicitou, eu quero te fazer um convite. Você vai imediatamente acessar o link que está aqui embaixo, que é o canal da Motosprint TV, porque lá a gente está fazendo reviews unitários, específicos de cada produto, um review mais compacto, para você conhecer mais, entender mais sobre ele, se estava na dúvida ou não, tirar essa dúvida. Então acessa lá a Motosprint TV e fica comigo lá também, né irmão? Bom, aqui eu selecionei algumas luvas e eu vou começar da mais barata a mais cara, não que, ah, porque é mais... mas tem gente que pede aquele, pô, faz uma luvinha mais barata, sempre aquele item mais barato, só que a gente também não pode ir tão barato assim, porque o muito barato, na hora que você precisar também vai ficar um pouco caro, entende? Então você precisa também tomar cuidado quando você coloca muito preço em cima da sua vida, viu filho? Essa é uma dica do Valcareca para você, porque nem todo barato é bom, tá certo? Mas vamos lá então. Eu vou começar aqui com a luva da Forza, essa aqui é a Forza Xeme. Então essa aqui é uma luva, é... as luvas de verão aqui... Verões foi dureza, hein? Verões foi... vai verão, vem verão. Ó, as luvas de verão que eu estou falando aqui é o seguinte, é para você usar principalmente no seu dia a dia, porque o primeiro ponto é que elas são... eu não estou acostumado muito com camisa, estou agora ficando mais encamisado. O primeiro ponto é que elas são cano curto. Então o cano curto é bom para uma jaqueta de cordura, ou de repente uma jaqueta de couro, mas não é legal para o macacão, por exemplo, porque o macacão, a luva tem que vestir sobre o macacão, tá? Inclusive é melhor até para proteção e para o risco da luva não sair da sua mão. Então essas luvas aqui você usa mais no seu cotidiano, beleza? Bom, essa aqui é a Força Xeme, acabei de vestir a luva, vou aproximar os detalhes para você enxergar melhor aí na sua casa. É o seguinte, essa aqui é uma luva de couro sintético, tá? Ela tem um slider aqui na palma da mão. Esse slider é bom na palma porque por mais que você traça técnicas de como cair, enfim, você trave todo o corpo e tal, eu mesmo nunca travei meu corpo inteiro numa queda, eu sempre tentei soltar a moto o quanto antes e ficar leve, porque se você fica muito travado, é aí que dá as cacetadas fortes. Então geralmente, dependendo da queda como vai também, você não tem nem tempo de pensar o que você vai fazer. Então é importante o slider na mão porque quando você cai, a primeira coisa que você faz é colocar a mão aberta no chão. Então isso aqui ajuda o que? Deslizar a mão, não atritar, não dar aderência e virar a sua palma ou mesmo entortar aqui. Enfim, isso aqui ajuda a deslizar, tá? Então é importante um slider na palma, se tiver duplo, melhor ainda e que tenha um material no mínimo de PU. Porque tem outros modelos que tem o couro aqui, mais reforçado, melhor, porque fica mais alto e vai demorar mais para chegar na camada da sua pele. Mas esse aqui seria o ideal porque ajuda a deslizar, tá bom? Bom, a costura interna aqui, uns pontos de costura dupla. Na parte de cima, um tecido mesh, que é justamente para transpirar também e ficar mais confortável. Um fecho único e aqui em cima também, proteção em PU no metacarpo, tá? Então essa aqui não tem a camada de touch para o celular, mas é uma luva confortável, é uma luva para praticidade urbana aí e mais protegida do que... A galera gosta muitas vezes de usar aquelas luvas de cross no dia a dia, cara. É muito confortável aquela luva, mas se você precisar dela, na parte de asfalto não serve muito, tá? Porque uma coisa é terra, outra coisa é asfalto, beleza? Então essa aqui seria uma primeira opção para você, uma luva custo-benefício, boa, com proteções para você estar no seu dia a dia usando, tá? Forza Sheme. Vamos para a próxima. Bom, essa aqui é o modelo X11 Tactic X ou se você quiser X11, tá? Tipo X, beleza? É que eu curto falar X11, né? Mas é o seguinte, ou agora o iPhone novo é o X11, né? Então tá, o iPhone novo aqui também. Não, mas ó, chega, vamos prestar atenção. Seguinte, essa aqui é uma luva que eu já vou começar na parte da palma, então ó, aqui o reforço é um couro, certo? Sobre o outro couro, couro sintético. Mas um reforço a mais aqui. Aí o detalhe legal aqui, ó, isso aqui é para dar, não é para proteger sua mão, isso aqui é para dar aderência na manopla. Então de repente a manopla é aquela borracha mais velha, ou quando você põe a luva e perde a sensibilidade na mão, isso aqui ajuda a trazer e voltar a manopla, a canopla inteira do acelerador. Então às vezes você vai reduzindo, vai aquela... Então isso aqui te ajuda quando você voltar a mão, voltar todo o sistema lá. Então é interessante. E a parte interna, como eu falei, couro. Não tem também o touch. Em cima você tem um PU resistente, um polímero num trabalho, que parece que é até uma trama de alumínio aqui, mas é um PU bem resistente, tá? E em cima aqui, um mix de tecido, me relembrando a cordura um pouco mais resistente que o próprio mesh, mas que ajuda também na transpiração. É uma luva que até na minha mão vestiu mais justo, tá? E é uma luva pra você também usar no seu dia a dia. Aqui também o interno entre os dedos, num tecido elastano, pra também ventilar, deixar mais confortável. Uma outra opção, cano curto, pra você usar no seu dia a dia, ou uma viagem curta, enfim, numa jaqueta mais tranquila. Pois não, filho. Vou dar um abraço. Pra quem tem? É um cliente lá de bem longe. De lá de bem longe. Não, meu. Ô, filho, eu teo Gueda? Você entrou no vídeo, eu vou deixar isso. Eu vou deixar isso. Você vai entrar num comparativo de luvas, tá? Pô, pô. Aí sim. Aí sim, irmão. Pô, beleza. Você manda, você manda. O que você quiser, tá valendo. Tá? Ô, filho, obrigado, viu? Filho, obrigado por ligar. Obrigado. Vem... Não, não, calma, cara. Deixa eu terminar. Vem aqui. Eu quero que você venha aqui tomar café, tomar água. Porque eu falo no vídeo, mas eu quero que vocês venham. Veio aqui dois brothers. Eu tive que pedir, pelo amor de Deus, pra tomar um café. O café é bom, pô. Tá? Eu vou providenciar duas passagens pra você. Não, eu tô brincando. Calma. Aí fudeu também. Aí não é comigo. Mas vem pra cá, tá bom? Beleza? Valeu. Obrigado, filho. Então, muito galera total, viu? Um beijo na alma. Muito obrigado. Você vai ver aqui um samurai quando você ver o vídeo, tá bom? Bom, fala seu nome pra mim, filho. Você me chama de filho, eu chamo de filho e nem... Sandro. 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 Um beijo. Você ganhou. Você ganhou. Você ganhou um beijo. Você ganhou um beijo. Pode, pode... Quando você me ver aqui, pode cobrar o beijo. Tá bom? Valeu, meu. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, então essa aqui seria outra opção pra você no seu uso dia a dia. X11 Tactic X. Bom, essa aqui... Essa aqui é a RX Shark Air. Tá um outro modelo. O que eu quero deixar claro aqui pra vocês é o seguinte. É importante vocês virem até a loja e experimentar a luva, porque apesar de todas serem em P aqui que eu peguei, tem diferença de tamanho. Então, por exemplo, a Forza é P e foi a que ficou mais justa na minha mão. Aí eu coloquei a X11, ficou um P justo, confortável. E essa aqui é a Shark Air e é P também. Essa aqui também ficou confortável, só que aqui você vai perceber que quem tem um dedo mais gordinho vai ficar mais feliz nessa luva aqui. Então você tem a mão meio de batata? Não, mas é, você tem o dedo mais gordinho. É que a minha mão é fina demais, né? Então se você tiver um dedo mais gordinho, essa luva vai ficar legal, tá? Então por isso que é importante você experimentar. Bom, vamos falar da luva. Essa aqui é uma luva que você já vê que não tem. Apesar de ter esse detalhe aqui, isso aqui não é um reforço pra queda, tá? Isso aqui é pra aderência da manopla. Presta atenção nisso, beleza? Então aqui você tem um tecido, lembrando o fleece interno, porém você tem touch nessa luva, certo? E aqui é uma luva de verão, que aí você tem o tecido mesh, até mesmo muito próximo ao interior de um macacão. Então a parte de ventilação dessa luva, o conforto vai ser grande nessa hora de suar, transpirar e tal. Aí aqui você tem entre os dedos uma trama diferente, lembrando até um pouco um poliéster para a ventilação. Você tem a parte de sanfona aqui para dar mobilidade entre os dedos, uma proteção ressaltada aqui de PU também, como eu falei, proteção, mas com entrada de ar. Em cima, carbono no metacarpo. Fecho também um só, como as outras. Então é uma luva que é mais maleável, vamos dizer assim, é mais confortável, mas na parte de proteção em relação a tecido, esse tecido aqui é um pouco menos resistente do que o couro mesmo sintético. Porém a proteção em carbono aqui eu acho muito interessante, porque é uma proteção que eu acredito melhor resistência que o PU. Claro que se você pegar na parte técnica específica, tem macacão que tem PU, tem outro que tem alumínio, tem outro que tem titânio, e eles vão fazer a mesma função. O PU é interessante porque esquenta menos, mas o carbono é mais leve. Então tem uma série de questões aí, particularmente eu prefiro o carbono aqui em cima, eu gosto, é um detalhe que eu gosto. Então é uma outra opção para vocês, numa luva verão e para quem tem a mãozinha um pouco mais inchada. Bom, aqui é o Pinnistar Spartan, também é uma luva aí para você usar no seu urbano, no seu cotidiano, cano curto. também P, tá? Essa aqui é uma luva que na minha mão vestiu muito bem, porque ela é uma luva mais fina entre os dedos e tem uma questão também, né? Às vezes a gente pega a luva e fica dois dedos bons, sobra dois dedos. Essa aqui, por incrível que pareça, em todos os dedos ficou estalhe. Esse aqui um pouco só, mas não é pelo dedo, é por uma questão específica. Eu vou te mostrar agora. ó, ó, tá vendo? Então ele é menor que esse, Então por isso que tem essa diferença aí, na luva. É, a diferença do dedo que você viu ali é que o modelo ficou mais curto e não tem como, né? Deficiente de mão, a fábrica acertar. Mas os outros eles acertaram. Então pra quem tem a mão estranha, igual a minha, essa aqui ficou da hora. Não, mas quem tem a mão natural na banho normal vai ficar bom. Mas o que eu tô falando assim é esse ponto aqui, tá? A ponto dos dedos ficarem certinhos, ó. Tá vendo? Tirando esse aqui, ó. Mas ó, viu? Ó, tá vendo? Então vestiu muito luxo essa luva. Bom, aí a parte interna aqui é um couro sintético aqui, tá? Num desenho também, nessa pegada de aderência na manopla aqui e aqui também, ó. Só que aqui não só a aderência, mas aqui uma parte com uma espuma interna e proteção pra caso você ir ao solo. E esse desenho aqui principalmente também é pra aquela galera que curte frenar com três dedos e tal. É, quantas vezes é bom pra frenar? O que você quiser. Já fiz um vídeo sobre isso aí também e pode deixar aqui embaixo na descrição. Mas principalmente quem segura a manopla aqui, ó, pra dar aderência. Então é bem legal essa luva pra quem tem um estilo de pilotagem também mais próprio. vamos dizer assim. É a parte de cima um poliéster mais reforçado mas ao mesmo tempo ventilado. Você vê que tem a parte de ventilação aqui também aqui em cima, tá? É uma luva que tem uns reforços aqui de PU com espuma também no caso de uma queda. Essa aqui é uma luva mais vamos dizer assim num material mais agressivo mas com maior resistência numa queda. Você vê que a trama aqui é bem reforçada mesmo. um PU também pra proteger o metacarpo. Então é uma luva bem interessante pro seu dia a dia aqui e veste luxo. Gostei bastante, tá? Fecho um só. Revit Arc Você sabe que quando eu falo de Revit eu fico mais emocionado, né? É sem querer. É espontâneo. Bom, eu uso Revit e eu vou fazer um vídeo explicando um dia por que eu optei pela Revit. Eu acho que eu já fiz isso também. Mas se você quiser põe aí embaixo e fala assim por que você optou pela Revit, Durval? E aí eu posso fazer esse vídeo pra você aqui mesmo. Não tem problema nenhum. Eu posso fazer aqui dentro do banheiro onde vocês quiserem. Bom, é o seguinte. O que que acontece aqui? É uma luva em couro, certo? E tanto na parte do palmo também o couro inteiriço aqui. Não tem touch. E esse aqui é um modelo M e ficou bom na minha mão. Então o primeiro detalhe é que a Revit na parte de luva tem uma forma menor. Então é importante você também vir como eu falei vestir porque cada uma tem uma forma, beleza? Isso é principalmente pra quem compra de internet às vezes não tem como. Então fica ninja nesses detalhes aí, tá? Eu vou fazer uma pergunta Ericão aqui entre nós. Se o cara comprou na internet e o tamanho ficou errado troca? Na hora? Sossegado? Tá bom, então perfeito. Só pra saber. Posso colocar isso? Posso? Tranquilo? Tá, mas é assim, né? Então calma também. Nem combina. Também não vai esperar chegar a luz e ficar 60 dias e falar que comprou o tamanho errado, né irmão? Conheço bem você, viu? Faz essas coisas aí. Conheço? Não sei como que é. Então comprou e viu que tá grande ou tá pequeno dá tempo de trocar. Mas eu já tô te dando uma letra aqui. A Revit tem um tamanho menor em relação às outras luvas que eu experimentei. Tá? Esse modelo aqui, o Arte, tem outro modelo da Revit que nós vamos tirar a prova dos nove. mas esse aqui tem uma forma menor. Muito bem. Interno, couro. Dois pontos de proteção aqui. Tá? Em couro também. Perfeito? Com um efeito até um pouco memória. Aí aqui embaixo um elastano igual do macacão que a gente utiliza pra ter mais mobilidade. Um fecho único. Então essa parte aqui talvez quem tem o punho, o pulso mais grosso vai ajustar mais interessante também. em cima você tem um PU com efeito memória. Isso aqui é legal porque ao mesmo tempo ele absorve melhor o impacto e dissipa nele inteiro antes de chegar na tua mão e destraçalhar tudo. Bom, parte de tecido mesh aqui justamente pra poder ficar um pouco mais agradável tua mão transpirar e ventilar melhor. Mas aqui em cima também detalhezinho couro. Tá? Entre os dedos mesh couro e aqui também é uma sanfona pra mais movimento. Então quem tem dificuldade de movimento é interessante você analisar luvas que tem essa parte de sanfona também pra justamente facilitar esse movimento dos dedos. Perfeito? Bom, essa aqui seria uma outra opção pra você no seu uso cotidiano ou uma estrada curta. Enfim, Revit Arc outra opção também pra você luva de verão. Deixa eu só fazer uma observação rápida aqui. Tanto esse modelo quanto esse que eu vou entrar da Revit mas tem o PWR Shield interno, tá? O que que é isso? Isso aqui pra justamente sua mão esquentar não transferir tanto calor e se você arrastar aí ao solo também protege queimadura o tecido fica mais resistente no caso o couro então é como se fosse uma aramida um Kevlar esse PWR Shield então é uma luva que tem muita resistência no caso de deslizar ao solo perfeito? Essa aqui é a Fly 2 outro detalhe essa também é M então eu acabo de confirmar pra você que a Revit nessas duas luvas é um tamanho menor certo? E vou além eu uso a Spitfire e também é M pra mim então quer dizer naquela na Forza eu virei P na X11 eu virei P na RX eu virei P na Opinion Star eu virei P e na Revit eu virei M perfeito? pra você ver um detalhe e essa aqui ainda me vestiu mais justo entre os dedos eu prefiro porque me dá mais segurança não ficar sambando do que a a modelo ARC é ARC? deixa eu confirmar aqui também é ARC pode deixar essa confirmação pra não você ficar sem problema a ARC então a ARC se você tiver o dedo um pouco mais fortinho um pouco mais inchado a ARC vai ficar melhor que essa aqui que é a Fly 2 beleza? na parte de cima aqui também em couro perfurado porque como é uma luva inteira em couro então vai te ajudar mais também nessa parte de transpiração conforto térmico na sua mão e o PWR também faz isso bom aí você tem as sanfonas aqui entre os dedos também pra movimento uma parte de proteção aqui bem onde é os ossinhos tá? então não é nem aqui e nem aqui é aqui onde é os ossinhos mas a sanfona pra dar movimento então você quase não sente e isso não atrapalha é confortável aqui na parte também desses dois dedos a mesma coisa certo? uma sanfona aqui também na parte do metacarpo pra ajudar no movimento da luva porque o que acontece uma luva que é totalmente em couro ela acaba restringindo um pouquinho mais mas com esses detalhes aqui ela ficou tão confortável quanto as outras beleza? então essa aqui seria a Rapti Fly 2 pra você e agora eu vou falar o que eu pegaria se você me permite uma querida opinião eu posso fazer várias opiniões aqui porque mão é uma coisa muito específica então eu posso fazer tipo entre as baratas com qual eu ficaria se você tem a mão mais inchada também você vai ter duas opções com qual você ficaria mas eu vou dar uma letra assim pensando em mão diferente se você tem uma mão mais fina que é igual a minha e gosta de uma coisa mais justa você vai se sentir melhor na na Rapti Fly 2 na Alpinistar Spartan e na Forza a Xeme beleza? você tem uma mão mais justa se você tem uma mão mais gordinha você vai gostar mais da X11 vai gostar principalmente da RX essa aqui foi a que ficou maior entre meus dedos não de relação a ponta mas em relação a largura tá? e a a arca então pra quem tem uma mão mais gordinha seria essas três aqui essas opções seriam mais interessantes porque você tem um couro você tem uma verão mexe e tal e você tem uma de couro sintético tá? aqui também a mesma coisa mas analisando aqui elas agora separando a questão da mão ah mas então vai quem tem mão quem tem mão é o seguinte time eu tenho uma coisa que é assim o couro é o maior resistente pra um um ida ao solo uma queda ah já visto os macacões então se você preza a proteção em primeiro lugar porque você tem preocupação com a sua mão uma vez que você tem todos os dedos no lugar você tem uma mão que funciona normal e você quer tá protegido então a melhor opção pra você quem tem a mão mais gordinha seria a Rabbit Ark por quê? porque é em couro porque tem o PWR Shield que é uma aramida que é mais ainda eficiente que o Kevlar no caso pra luva e você sair deslizando então aqui você tem uma luva com muita proteção perfeito? tá seria essa a minha dica ah mas putz eu tô querendo uma coisa mais em conta e tal cara entre essas duas aqui analisando friamente elas aí eu vou te falar que o seguinte se sua mão não for muito gordinha mesmo eu ficaria com a RX agora se sua mão é intermediária e você não quer gastar com a Rabbit eu pegaria a X11 por quê? porque a X11 tem essa parte do gripe na manopla pra quem tem falta de sensibilidade na mão tem essa parte aqui num trabalho diferente então essa luva aqui eu achei ela mais interessante e tem mais partes em couro sintético aqui também então eu confio mais nesse couro sintético do que o próprio tecido o Magic mas aí tem aquela opção eu transpiro muito com a mão muito muito sem parar aí no caso vai ser melhor a RX beleza? agora você que tem a mão mais justa mais fina mais enfim cara dois modelos muito interessantes aqui também seriam tanto a Força quanto a Alpinistar a Força porém queira que pareça deixa o telefone rolar e aqui na parte da palma de todas inclusive eu acho isso aqui fundamental isso aqui pra deslizar é ótimo agora precisa ver quando atritar essa costura se ela realmente vai estar entre o couro sintético e isso aqui se não vai abrir entre o couro sintético vai ficar só essa parte legal e essa parte abre aí fica o palmo inteiro aberto vai ter essa parte então assim precisa ver na hora do teste mesmo realmente se vai mas a parte assim ser mais resistente com o PU eu prefiro mas entre essas duas luvas aqui você tem duas opções muito interessantes também onde você tem aqui um couro sintético e aqui também um outro trabalho e uma trama em cima mais reforçada e por incrível que pareça essa trama aqui ela me apresenta mais resistência que esse couro sintético aqui também a parte também de proteção do metacarpo nessa luva aqui é maior perfeito então entre essas duas aqui eu já iria para a Alpinistar que é o modelo Spartan desculpa às vezes eu tenho que confirmar o número que é tanta luva que então nessas duas aqui eu ficaria com a Alpinistar porque essa aqui foi a que vestiu mais justo também então aqui ficou mais confortável mas aí você tem essas duas opções aqui também e aí o que acontece aqui como eu te falei o couro 100% certo com PWR enfim e aqui uma luva que tem couro sintético e a parte de cima uma trama como se fosse uma jaqueta de poliéster nessas duas aqui é o seguinte se você quer melhor proteção por questão de N fatores você vai de rébide mas se você quer proteção mas quer uma coisa mais confortável em relação a parte térmica transpirar enfim você pode ficar com a Alpinistar Spartan tá então assim se eu tivesse uma luva só para rodar dia a dia entre essas duas aqui ficaria com essa se eu penso uma luva para rodar dia a dia não tanto quanto essa mas também pensando em umas estradinhas eu ficaria nessa porque na hora do veneno também se pegar uma friaca o couro vai ser melhor que esse tecido aqui que é o poliéster beleza e se fosse para você pegar uma Durva qual que você pegaria irmão então vamos lá é que eu estou com uma que já acabou que eu peguei eu achei tesão aquela Striker 2 vem mais dessa a Striker vem tá eu peguei essa aí que eu achei do caraco foi a que eu mais gostei tá mas a Striker tem esse mix também então eu acho que para o dia a dia esse mix é interessante então entre entre essas aqui esses modelos aqui cara a briga é boa fiquei de costas para câmera não é foda isso mas foi sem querer olha entre esses modelos aqui eu há uma dúvida eu estou em dúvida realmente entre a a Fly e a Spartan é a que eu mais tenho tenho dúvida ah mas é cara a X11 ficou legal para mim também só que a X11 essa parte aqui é muito grande para mim então a minha mão é mais fina eu não gosto que a proteção vai além do meu metacarpo sabe então essa aqui entre essas duas ficaria mais com essas duas aqui essa aqui tem até uma parte de refletivo também mas meu é assim como eu tenho uma Spitfire em casa e é que eu vou usar com o meu macacão e lá se eu precisar até numa pegada mais agressiva com jaqueta eu usaria a Spitfire eu ficaria com a Spartan mas se eu não tenho nenhuma luva eu iria na Fly 2 essa é a minha opinião perfeito perfeito filhos bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo comparativo de luvas espero que tenha sanado as suas dúvidas todas as luvas todas as luvas aqui apresentadas são luvas excelentes então qualquer uma delas você vai ter tá bem servido bem feliz assim na sua escolha e claro que uma sempre vai ser melhor que a outra em algum ponto outra vai ser melhor em outro ponto então não existe a luva perfeita existe a luva que vai atender mais as suas necessidades e aí você tem que se atentar tá bom filho espero que vocês tenham gostado é nóis estamos te olhando total um beijo aguarda o próximo comparativo quer saber o que o Copter Rabbit põe aí embaixo e fala o que você quer de outro comparativo também e acabou acabou Motosprint TV você já se inscreveu? pô, postou todo esse vídeo você ainda não se inscreveu e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti